Meditação da Mulher, 11 de setembro, sábado. Três atitudes. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Segundo o reis, capítulo 5, verso 4. Naamã era chefe do exército e homem respeitado do rei sírio. Este havia derrotado os exércitos de Israel, causando a morte de Acabe. Depois disso, numa de suas invasões a Israel, levaram cativa uma menina que acabou se tornando ajudante da mulher de Naamã. Essa menina, mesmo longe de casa, testemunhava de Deus, sendo fiel no trabalho e conquistando a confiança de sua senhora. Quando soube da doença de Naamã, sentiu grande tristeza e sugeriu que ele se encontrasse com o profeta Eliseu. Confiando na menina, Naamã buscou a permissão do rei para ir a Israel. Além da permissão, Ben Haddad escreveu uma carta de recomendação ao rei de Israel para que Naamã fosse curado. Ao ler a carta, o rei de Israel apavorou-se, rasgou suas vestes e viu nela uma ameaça. Quando soube disso, o profeta Eliseu enviou uma mensagem ao rei, questionando seu medo e pedindo que encaminhasse Naamã até ele. Não foi sem hesitar que Naamã lavou-se sete vezes no meu Jordão e assim foi curado da lepra. Em seguida, ele quis recompensar o profeta Eliseu com ricos presentes, mas o homem de Deus os recusou. No entanto, Gease, sérvio de Eliseu, que por anos tiver oportunidade de desenvolver o espírito de abnegação de seu mestre, deixou-se levar pela cobiça. Mentindo, disse que Eliseu pedira prata e vestes para dois rapazes recém-chegados. Recebendo de bom grado o que pedira, Gease escondeu tudo e disse a Eliseu que não havia saído dali. Instantaneamente, o servo foi punido pela cobiça e pelas mentiras e tornou-se leproso. Na narrativa, podemos perceber a diferente atitude de três pessoas. Primeiro, a menina cativa conhecia o Deus verdadeiro e mesmo em terra estranha, testemunhou dele como serva dedicada, íntegra e afetuosa, sugerindo ao seu amo ir ter com o profeta para ser curado. Segundo, o rei, líder do povo de Deus, em vez de colocar sua confiança no Deus Todo-Poderoso, não viu na carta uma oportunidade para testemunhar, mas uma ameaça. Terceiro, Gease viu no milagre uma oportunidade para obter ganho, após a demonstração do Poder Divino, que tornar o coração de Naaman acessível ao adorá-lo, tornou-se pedra de tropeço. Qual é sua atitude diante das dificuldades? Que você veja nelas sempre oportunidades para testemunhar. Meditação da Mulher, Sublime Beleza De Autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Uma edição da Mulher, Sublime Beleza 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 Uma edição da Mulher, Sublime Beleza